Estão faltando 18 para as 7 no Cidade, o Vinícius Siglitz, você já avisou na sua participação anterior que viria agora com a notícia de um reforço especial na segurança pública. Agora conte, que reforço é esse? Reforço em dose dupla, Zanotto, é o Cão Diamante e a Cadela Jaeme, os dois vão integrar agora o 5º Batalhão aqui no sul do estado, mais precisamente na cidade de Tubarão. Eles receberam esses nomes porque foram doações de duas empresas, a Diamante Energia e a Distribuidora Jaeme. A dupla foi apresentada oficialmente à comunidade numa solenidade de promoção de oficiais e praças da Polícia Militar. O Cão Diamante tem um ano e oito meses, é da raça pastor alemão e vai contribuir com a segurança pública no combate ao tráfico de drogas, ainda na localização de pessoas desaparecidas e também na proteção de serviço de guarda. Lembrando sempre que um cão policial trabalha entre sete e oito anos. Ele já tem um ano e oito meses, tem mais aí em torno de cinco anos pela frente de trabalho, cinco a seis anos de trabalho. E depois ele entra na espécie de reserva remunerada e vai ficar com alguma família que acaba recebendo o cão. Zanotto? Certo, Vinícius Siglitz, está aí então os dois cães, a cachorrinha e o cachorro, que fazem parte agora do batalhão de Tubarão da Polícia Militar.